de conveniência num posto de combustíveis, olha só essas imagens que flagraram um acidente que por pouco não termina. Então, olha aí, gente! Olha só a imagem, olha, assustadora! Olha só! De repente ele... Olha só! De repente veio um carro, foi por volta das 10h40 da manhã de domingo, dia de Natal. Foi na cidade de Areia, no Brejo Paraibano. Nas imagens, olha aí, gente! Ele conseguiu levantar, se machucou, né? Olha, o homem estava lá, olhando pelo vidro, quando de repente o carro bate, derrubando a estrutura, jogando o homem contra um refrigerador. Por sorte ele se levantou, claro, se queixando de dor nos braços, mas poderia ter sido bem pior. Uma... Gente, que imagem é essa, hein? Pelo circuito, olha aí, olha só! De repente, será que ele não viu? Não tinha nem como sair correndo. Parece inacreditável que o carro não vai parar e vai invadir a loja de conveniência. Olha só a violência com que ele foi jogado para esse refrigerador. Inacreditável! Gente, estava olhando para o lado de fora, uma pessoa se aproxima, olha o que aconteceu. O motorista ainda dá marcha ré, tenta ali dar marcha ré. Gente, que situação! Você vê agora o momento em que ele tenta se recuperar do susto e também de machucar. Ele machucou os braços, ele foi arremessado. E olha lá o cara, ó! O pessoal que chegou, que estava no carro, deu uma olhadinha. Olha aí a imagem de novo, gente! Olha isso! Que susto! Eu não sei até que ponto esses galões ajudaram a amortecer ali a batida, o impacto. Olha só! Porque se não tem aqueles galões, o próprio carro ia bater nele. Talvez esses galões tenham salvado a vida dele, viu? Que imagem impressionante! Que coisa, hein? Vem cá, gente! Deixa eu contar para você. É que termina hoje o prazo dado pela Prefeitura Municipal de Cabedelo.